Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais uma indicação de escrito. Dessa vez a gente vai tá conferindo Rap do Alucard de Helsink. Mano, eu já vi esse cara em vários raps. Eu acho que esse anime é um anime que tá na Netflix e eu nunca conferi esse anime. Eu sei, eu sei. Não me julguem, senhores. Porque pelo que eu fiz sabendo, é um anime relativamente curto e a história parece ser bem da hora. Então bora conferir o que o nosso querido Enigma preparou. Lembrando que se você já assistiu esse anime, comenta aí o que você achou. Parece que é muito louco. O personagem também parece ser bem da hora. Eu não conheço nada da história assim. Eu sei que ele usa umas armas e acredito que ele seja vampiro. Mas é isso que eu tenho de informação. Mas bora conferir então o que o nosso querido Enigma preparou. Lembrando que passo 1, você deixa o like no vídeo. Passo 2, você se inscreve no canal. Passo 3, ativem todas as notificações pra receber vídeo todos os dias. Tanto a 19 quanto a meio-dia. Passo 4, se você puder e quiser, seja um membro no canal. Vai me ajudar muito. Beleza? Então, go! Preparado, senhores? Então, bora conferir. Happy Duel Carding, Helsing. Procurar e destruir Enigma. Então, go! Esse anime tem spoilers. Essa música tem spoilers do anime Helsing. Mental, lês da voz, Mix Master, Enigma. Que homem, senhores? A edição, Deku. Foda. Que foda! Tô louco, né? Caralho! Ele é mortal? Se libertar, melhor correr do que esse é o seu final. Sem restrição, deu na minha mão. A força de segredade vai ser destruir Enigma. Caraca! Ordem é destruição. O meu poder sem restrição. Em zero, a liberação. Caraca, o jeito que ele ficou, mano. A escuridão. Uma vez já fui um homem, mas minha fé... Ah, ele era homem. Ah, ele é imortal. Um amigo passado, se for inimigo, eu mato. A tempo já fui devastado. Um monstro, como eu tô profano. Não vi aquilo que eu sou, me mate quanto ainda humano. Vocês tentaram me afastar, mas veja agora eu voltei. Veja o sangue na no exército, todos que eu matei. Pode ser tarde pra Londres, mas... Caraca! Caraca, a guerra de anos atrás, hoje eu acabarei. Caraca, a escuridão, você não tem noção. É cabuloso, mano. Caraca, o que eu tenho na ausência de restrição. Os oponentes que eu enfrento sempre encaram o inferno. O meu nível de restrição agora é... Zero. A beer. E destruir. Eu vou caçar. Ser moleque. Não adiantar. Me atingir. Eu vou voltar e concluir. Sem me forçar. Se libertar. Melhor correr. Do que entre o seu final. Sem restrição. Tenho na minha mão. A força segura é a diversidade final. A ordem é... Que muito louco, né? O meu poder sem restrição. Quem zero a liberação. Arocaram. Eu sou a escuridão. Yeah. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Tá vendo? Eu não entendi que você tá frio, Lucas. Tá bom? Eu sei que tá frio. Eu sei, Fê. Você dormia aqui. Eu dormi aqui. Eu cheguei aqui. Tá tudo muito cedo. No seu rabo. Eu concordo aqui. Eu concordo aqui. Na manhã. Não, é... Vai, vai, vai. Vai, você trabalha sexta? Vai, vai, é São Paulo. Hein? Tá bom. Questa, Fê? A Lucard? Lucard? A Lucard? Não, é Helsing, na verdade. né? Já assistiu? Acho que tem a Netflix. É, tipo, é, como se fosse o Manoel, só que é só Helsing de vampiro. Só que fala, não, é Helsing, mãe. É o Alucard, não é Van Helsing. É o Alucard. Alucard! Alucard! É um vampiro! É um vampiro, fi. Não, Manoel, se ele caça vampiro, ele caça lobisomem, é um homem, ele não é um homem, ele é um vampiro. Vampiro que caça outros vampiros. O Blade. Eu estou no meio de um react e você torpeu. Tá gravando até agora. Tô vendo mesmo? Você, mas tá te ouvindo. Foda-se. Gente! Ixi, alguém. Tá bom! Pega aqui, ó. Deixa! Ai, meu Deus. Vamos voltar para o fim do som. Deus. E tem que ir embora! Eu tô louco, mano. Sensacional o som do nosso querido enigma. Eu tô rindo porque minha mãe invadiu no meio do react. Eu vou deixar tudo pra vocês verem, hein? Nem ligo. Mas, mano, achei muito da hora. O anime, ele parece ser bem da hora. Eu não sei se esse é um anime japonês ou se é uma animação americana. Parece ser uma animação americana. Parece, mas eu não tenho certeza. Mas, mano, que animação bonita, né? Parece ser bem da hora. E é engraçado que mostrou um pouco da história dele com o nosso querido enigma ali, falando que ele era humano. E aí, aparentemente, um deus traiu ele. E aí, eu não sei se ele reencarnou ou o que aconteceu. Ele voltou como vampiro, aparentemente. E ele, pelo que deu pra entender, o enigma falou ali, ele é imortal. Realmente, ele é imortal. Parece que havia uma restrição nos poderes dele. Tanto que, quando libera essa restrição dele, ele tem aquele exército lá, que eu acho que é de meio que vivo ou morto e tal. E até ele comenta que as pessoas que eu já derrotei. Então, não sei se aquele exército é de todas as pessoas que ele já derrotou. Ou se tem naquele exército as pessoas que ele também derrotou. Mano, parece ser bem interessante esse anime. Eu acho que ele é relativamente curto, mas parece ser bem da hora. Enigma, eu falo, esse ano de 2021, essa música nem é de 2021, mas, na minha opinião, esse ano foi o ano dele. Monstro, sagrado, lendário. Acho o som dele simplesmente sensacional, incrível. E essa música é mais uma que ficou muito da hora. Aquele finalzinho ali... Tava tipo uma moça, tipo, só meio que falando... Eu acho que é a entrada do Van Helsing. Eu já escutei aquela música em algum lugar. Só aquele trechinho ali. Por isso que eu fiquei assim, espantado. Mas achei simplesmente sensacional. Tanto a música do Nosso Querido Enigma, quanto esse anime. Parece ser bem incrível. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o primeiro link da descrição é o link do Nosso Querido Enigma. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele. Um like aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho